Hoje vamos falar sobre as diferenças do Episódio Piloto do Regular Show com o Episódio Primeiro Dia, mais concretamente da 2ª temporada. E esse Episódio Piloto é nada mais nada menos o episódio que o G.G. Quintal, o criador do Regular Show, apresentou à Cartoon Network para verem se eles aceitavam esse seu novo desenho e essa sua nova ideia. Ele então teve que fazer algumas alterações que deram nesse Episódio do Primeiro Dia. O Episódio Primeiro Dia é uma versão atualizada e estendida do Episódio Piloto feito para atuar como proquel para o resto da série. Ou seja, este Episódio do Primeiro Dia é feito com várias partes que já tinham feito do Episódio Piloto e é uma percoela do início da série. Ou seja, mostra quando é que o Morcai e o Rigby chegaram ao parque, por isso esse devia ser o primeiro Episódio, mas não, é uma percoela. Então as diferenças que existem entre o Episódio do Primeiro Dia e do Piloto são... O Musculoso e o Fantasma Mais 5 aparecem no Episódio e ele diz a piada à minha mãe e o Pops e o Fantasma Mais 5 correm em isso e não apareceu no Piloto e eles adicionaram isso. Na sequência da abertura, a mostrar o ambiente do parque, o Morcai e o Rigby a chegar ao parque. No final o Morcai pede ao Rigby para fazerem pedra, papel e tesoura e quem dirige o carrinho. E no Episódio Piloto o Rigby é que tinha perguntado ao Morcai. Então o criador GG Quinto o trocou porque normalmente o Morcai é que é mais perto que o Rigby. Por isso, normalmente quem fazia esta pergunta estúpida era o Rigby depois do que tinha acontecido. Antes de fazerem pedra, papel e tesoura o Morcai e o Rigby começaram a alongar, coisa que não tinha existido no Piloto. Também no primeiro dia mostrou eles acordarem nos quartos deles e a falarem no quarto deles. O que não mostrou também no Episódio Piloto, só mostrou no primeiro dia, coisas acrescentadas. O Morcai tentou ficar em várias posições na cadeira para ver se ela fica confortável, são cenas adicionadas. E no Episódio Piloto o Benson tinha narinas em algumas cenas, na versão atualizada do primeiro dia eles retiraram as narinas dele. Tal como o Benson, as narinas dos skips também foram mais proeminentes no Piloto, especialmente nas cenas em que ele segurou o próprio seu carrinho. E se vocês gostam destes vídeos não se esqueçam de subscrever ao canal. Aqui postamos semanalmente resumos dos vossos desenhos favoritos. E digam lá se este desenho não merece o vosso like. Merece muito. Por isso se vocês gostam deste conteúdo não se esqueçam de deixar o like para fortalecer o canal. Agora resumindo o Episódio do primeiro dia. Morcai Rigby encontra um anúncio do jornal publicado pelo Benson porque querem desesperadamente encontrar emprego. Então respondem ao anúncio, encontram o Pops e ele é que lhes dá o emprego. Eles ficam o quarto vazio e bebem duas caixas de Coca-Cola enquanto trazem uma pilha de roupas velhas, um cobertor, um travesseiro e um despertador. Ok, meu. Toca a acordar. Anda lá, Rigby. Meu, acorda. Olha que temos de ir trabalhar. Ok, ok. Meu, isto é tão fixe. Nunca tive um emprego que me desse um sítio para viver. E eu nem tive um emprego. Pois, por falar nisso, eu disse-lhes que era uma boa ideia contratarem-te. Podes tentar não fazer a cena toda à Rigby? Cena à Rigby? O que é que queres dizer? Que és um preguiçoso? O quê? Eu não sou preguiçoso. Meu, até tiveste preguiça de preencher a candidatura para o emprego. Foi por isso que tive de dar o toque por ti. Ter tido preguiça de fazer uma cena chata tipo preencher candidaturas não me faz preguiçoso. Ok, ok. Então, olha. Vamos só prometer os dois que daqui para a frente não vamos fazer nada para lixar isto. Ok? Ok. Oi, são bem, seus idiotas. Quando eu voltar e se não estiver tudo limpo, estão despedidos. Quando acordam na manhã seguinte, deixem as escadas para tomar o pequeno almoço apenas para perceber que só restam uma tigela e uma colher limpas para comer os cereais. Então jogam os toquinhos por ela. Devido à falta dos músculos do Rigby, Mordecai ganha a tigela de cereais e a colher. Benzema e Pops chegam e carregam um sofá velho de Pops. E Mordecai e Rigby seguem-os para fora para ir atrás da cadeira. Oh céus, nunca vi ninguém comer cereais assim. Que invulgar. Pois, não deviam fazer isso. É para isso que servem as tigelas. Oh, deixa-os estar. Viste aquela cadeira? Eu adoro cadeiras. O Benzema diz que eles estão a deitá-los para o lixo, no entanto Mordecai e Rigby querem mantê-lo. Então, ele diz ao Rigby para se sentar nele. Ele sente que a cadeira não é desconfortável e diz ao Rigby para se sentar. E o Rigby também vê que a cadeira não é desconfortável. Ele pergunta à Pops se eles podem ficar com a cadeira e o Pops responde se jogarem sem um consentimento. Então, para descobrirem quem é que irei ficar com a cadeira, ele joga um pedra-papel-tesoura por ele. O que é que se passa com os novatos? Estão a preparar-se para jogar ao granito-pergaminho-curtador pela minha sentadeira antiga. Nice! Sabes quem é que também vai jogar ao granito-pergaminho-curtador pela tua sentadeira antiga? Quem? A minha mãe! Eles começam a jogar e empatam repetidamente e repetidamente, vencendo Deus e diz que isso é um jogo maléctrico. Já chega! Porquê que estamos a fazer isto? Tu nem sequer achas a cadeira confortável? E então? Tu também não! Meu, eu estava a mentir. Só disse isso para tu não a creres. Eu também estava a mentir. Eu adoro aquela cadeira. Então acho que vais ficar muito triste porque quando eu te ganhar, nunca mais te vou deixar sentar nela. Então vamos a isto! Depois de empatarem pela centésima vez, uma voz diz Como ninguém pode decidir, eu tomo a decisão de comer o vosso prémio. Um buraco negro abre-se com um monstro potencialmente horrível. O buraco negro começa a sugar a cadeira. Então quando o Rigby vê a cadeira a ser sugada pelo buraco, o Marcai vai atrás dele e o Pops atrasa-los para nós. Olá! Olá! Por favor, alguém venha depressa! O granito pergaminho cortador correu horrívelmente mal! Pops, onde é que tu estás? Skips, vai pelo atalho. Eu vou à volta por trás. Idiotas! O Pops segura-se a um posto de luz e Marcai segura-se ao Rigby que ele se agarra à cadeira. Depois aparece o Besson e o Skips com o carrinho, eles conseguem segurá-los e para acabarem com aquilo, Marcai e o Rigby têm que desempatar e quem vence é o Rigby. Depois o buraco negro desapareceu e o Parker está todo vergonçado. Marcai pergunta ao Rigby se ele venceu, mas o Rigby responde que ele não conseguiu segurar na cadeira com um lado terribelmente queimado. Pensando que grita com os dois e diz ao Pops que para ir com ele ordena o Marcai e o Rigby para arrumarem o carrinho, limpar o parque todo e limpar a bagunça toda. E também diz que se não tiver tudo limpo quando ele voltar, eles iriam ser despedidos. Depois disso eles entram dentro da casa e os dois jogam pedra, papel e tesoura para ver o que é que decide o carrinho, encerrando assim o episódio.